Eu tenho a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagero e perfume só pra te pressionar Cheguei até mais cedo só pra eu te ver chegar E você chegou, e aí? Atrasadinha, tava tão linda E se sua boca calou Aí eu gritei você, mas Vai na fé, aposte logo que você vai ser minha menina Se vamos pular Aquela parte que eu trago só em um humor A taça não merece tirar seu ator Pra isso eu tenho dor E se vamos pular Aquela parte que eu trago só em um humor A taça não merece tirar seu ator Pra isso eu tenho dor E daí que hoje é nosso primeiro encontro E hoje eu te vejo pronto Maraquel Maraquel Ele é sajado lá É só o bala O bala é só o bala O bala é só o bala Vem balançar O bala, o bala, o bala Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei perfume só pra te impressionar Cheguei até mais cedo só pra eu te ver chegar E você chegou, atrasadinha, tava tão linda E se sua boca calou, aí eu gritei por cima Oh, cala a boca, venha logo ser minha menina Se vamos pular, aquela parte que eu trato, avião do bom A taça não merece, tira seu batom Pra isso eu tenho dor Se vamos pular, aquela parte que eu trato, avião do bom A taça não merece, tira seu batom Pra isso eu tenho dor E daí que hoje é nosso primeiro encontro Hoje é tudo ao vivo Simbora no balanço É no balanço, é no balanço É no balanço É no balanço, é no balanço Olha o balanço, olha o balanço É no balanço do forró Simbora Valeu É no balanço! É no balanço do forró É no balanço do forro